Para iniciar a nossa cavalgada, fazer uma oração, porque sem Deus na frente a gente não consegue nada. E logo em seguida a gente vai estar saindo em direção ao clube da Malícia. E lá vai começar a festa, primeiro com Augusto Henrique, depois com o Forrotão de Pegada e o Churrasco, os participantes que estão todos aqui na cavalgada. Gente, eu vou puxar aqui, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E nunca deixeis cair de tentação e livra-nos de todo o mal. Amém. Que Deus abençoe nossa brincadeira. Viu? Vamo junto! Vem pro sol, vem pro sol! Vem pro sol! Mais um destino traiçoeiro Quando chegou que veio Gata maiosa com cheio de jasmin Vou caminhando pela vida sem ninguém Quem sabe um dia que irá gostar de mim Sou consciente que você não foi... Até ali no espaço do festejo Abraço o nosso querido Gilberto Júnior Leiva, Caiozo Mota, Doutor Mota Agora eu quero ver você viver pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você viver pra mim Agora eu quero ver você querer voltar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL